Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como fazer vídeo shorts para o YouTube aqui no Clipchamp Como que faz, como que cria um vídeo short aqui no Clipchamp Então vamos lá, vou mostrar para você o quanto é simples e fácil Estou aqui com um exemplo de um vídeo, como se fosse um vídeo sobre uma avaliação Se vale a pena fazer um clareamento dental E você está vendo que ele está no formato normal, certo? Aquele formato para vídeo grande no YouTube, para vídeo longo Então como é que você faz, bem simples, vai pegar o seu vídeo aqui O vídeo normal, você pode estar colocando aqui do jeito que você quiser Vem aqui em cima nessa opção no seu Clipchamp, certo? Vai estar aqui todas as suas mídias, o vídeo que você colocou E aqui em cima você tem a opção, 16 por 9 é o vídeo longo Para vídeo shorts, esse aqui pessoal é 9 por 16, certo? Você está vendo que o vídeo aqui é do formato longo Mas aqui eu poderia colocar outras coisas, está vendo? E deixar bem maior Aqui eu poderia alongar o vídeo, colocar aqui no meio, tem para fazer um vídeo longo Virar um vídeo short, certo? Aqui ó, e aqui em cima já tem o título, certo? E como se fosse um canal dark mesmo, está vendo? Bem legal de estar fazendo, só ajeitar aqui Aumentar aqui a letra, pronto, digamos que é mais ou menos isso aqui, certo? E aqui o vídeo vai passando, beleza? É assim que você cria, basta mudar a opção aqui em cima De 16 por 9 para 9 por 16 Aqui ó, está vendo? Já ficou, era um vídeo longo, já virou um vídeo short aí para o YouTube Beleza pessoal? Bem simples e bem fácil E aí você vai fazendo a sua edição Aqui ó, você pode colocar o texto Mudar a cor do texto, pode fazer o que você quiser Certo pessoal? É isso aí, é assim que cria um vídeo short para o YouTube aqui no Clipchamp É nóis, até o próximo vídeo e valeu!